Olha a distância entre os aviões, o colorido da Oi, chegando também em São Paulo com a telefonia celular. Oi? Não diga alô, diga Oi? Aí estão eles, para o metrúdio, já! Atenção para o som fora, vai puxar, para o som fora, já! A direita, vai entrar à direita, os aviões estão bem em cima agora. Ah, é cobrindo!